Oi gente, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com o terceiro episódio dessa saga, dessa escala que eu tô demorando pra gravar, eu sei, mas é que tá corrido, eu tô trabalhando muito, mas eu penso em vocês sempre eu tô aqui muito feliz de estar gravando. Quero lembrar que o intuito desse vídeo, o intuito dessa saga na escala é pra você que ainda não é comissário, pra você que tá fazendo o curso, que tá pensando em fazer o curso que quer conhecer a profissão, saber o que um comissário faz, como é que é o dia a dia porque eu quero que você tenha certeza do que você quer fazer, eu quero que você tenha certeza que você quer ser comissário eu quero que você se coloque na pele, entende? Que você tenha o máximo de visão possível do que é o dia a dia de um comissário porque muita gente larga tudo e vai ser comissário e acha que é aquela coisa maravilhosa e é maravilhoso por um lado, mas por um outro lado não é maravilhoso então aqui seguindo a saída em escala, que eu já tô no terceiro episódio se você não viu ainda os outros episódios, por favor assistam eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e vou deixar pra vocês clicarem lá quando acabar o vídeo, lá no finalzinho vai dar pra vocês clicarem, pra vocês acompanharem desde o começo como é que eu embarco, como é que eu desembarco, como é que é o atendimento como é que é o hotel, como é que é pernoite e aí eu tô aqui pra isso, pra mostrar pra você o que é eu vou contar a minha experiência, o que eu passei em hotel o que eu passei de dificuldade, de perrengue, de coisas boas, de coisas ruins pra você ver se você se identifica, tá? e se você tem o perfil de uma pessoa assim se você tem o perfil de um comissário, um comissário de verdade no último episódio a gente terminou na pernoite em Salvador a gente tava lá no hotel, bonitinhos conforme eu expliquei no segundo episódio a gente combinou com a tripulação o comandante combinou 4h30 da manhã pra sair do hotel, pra ir pro voo a gente vai fazer Salvador e Fortaleza e o voo é 7h10 da manhã então a gente tem que estar às 6h10 da manhã no aeroporto então pra sair com antecedência da distância do hotel que a gente calculou que o hotel é 1h30 ou 2h de distância eu nem lembro mais mas a gente teria que ser 4h30 da manhã eu, Ana, acordaria 3h da manhã pelo menos pra poder estar pronta às 4h30 mas 3h da manhã eu acordo com a mala pronta que eu fiz no dia anterior com a minha roupa prontinha ali penduradinha se ficou pronta porque às vezes não fica pronta se fica pronta só no dia seguinte mas vamos fingir que ficou pronta penduradinha lá com a maquiagem separadinha com tudo rapidinho pra eu acordar no VaptVopt e me arrumar correndo mulher tem cabelo pra prender tem maquiagem pra fazer homem também tem cabelo pra arrumar tem o topete, tem não sei o que tem barba pra fazer tenta deixar tudo o mais prático possível pra otimizar o seu tempo porque você vai dormir pouco a gente conversou sobre isso no último episódio não esquece de fazer o seu cheque de quarto do hotel antes de sair você não pode esquecer nada, gente porque você não sabe se você vai voltar pra aquele hotel eu perdi 3 carregadores de celular 3 carregadores de iPhone em hotéis porque eu nunca mais voltei pra aqueles hotéis nunca mais voltei então não esqueça o carregador não esqueça o celular não esqueça nada você aprende a não esquecer nada quando você vira comissária porque se você esquece se você vai voltar pro hotel você liga pra recepção fala, olha, esqueci o carregador você guarda pra mim eu fiz isso eles guardaram pra mim mas eu nunca mais voltei vamos descer pro café da manhã eu acho legal colocar aí uns 20 minutinhos pro café da manhã pra você comer com calma e também socializar com seus colegas quando é muito cedo assim normalmente os hotéis não estão servindo café da manhã às 4 da manhã então eles servem um cafezinho rápido pra pros comissários só que o que não é legal é que não é o café da manhã completo porque o café da manhã completo e fresquinho vai entrar, por exemplo, pra servir às 7 da manhã então aquele ponto de queijo fresquinho aquele croissant aquele bolinho de fubá que você tanto tá esperando pra comer lá no hotel em Uberlândia bem mineirinho, gostosinho você não vai comer você vai comer o que tem normalmente são uma tabulhinha de frios uns, dois, três pães tipos de pães e aí café, um leite beleza você vai, come, começa com a tripulação tá lá com a sua brief bonitinho faz o check-out na recepção se você consumiu algo do Frigo Bar se você comeu, você paga no check-out em alguns hotéis outros hotéis você tem que pagar na hora quando você recebe a comida mas aí você faz o seu check-out paga tudo que tem que pagar e aí 4 e meia da manhã a van está na porta do hotel e todo mundo entra daí a gente chega no aeroporto procura primeiro de tudo o número do voo lá no... igual como se fosse um passageiro o número de voo no telão e o portão que está o avião porque aí você vai ter que ir até o portão o voo é um salvador-fortaleza com duração de aproximadamente uma hora e meia que a escala coloca mas às vezes vem antes às vezes demora mais atrasa então depois o horário real do pouso e da decolagem vem atualizado na escala depois que você finalizar a jornada esse avião é um Airbus 321 ou seja, é tripulado por 5 comissários então provavelmente a sua tripulação vai ser a mesma e você vai ocupar o mesmo lugar que você ocupou no voo anterior porque são as mesmas pessoas a mesma hierarquia então se você é o auxiliar 1 você vai ser o auxiliar 1 de novo nessa viagem então não precisa aquela de novo aquela apresentação quem quer auxiliar 1, 2, 3 você já sabe qual o seu lugar você já sabe a sua obrigação vocês vão entrar no avião e você vai fazer todo aquele cheque novamente que você fez no voo do dia anterior você vai checar a sua área de segurança você vai checar se funciona o seu PA você vai checar tudo tudo que você tem que checar segurança, funcionalidades checar banheiro se você está lá atrás com o galley você vai ajudar ele a checar os banheiros de trás as seguranças o galley vai checar o que vai entrar de serviço de bordo é tudo igual tudo de novo desce o embarque vão chegar os passageiros também mal humorados um pouco porque também acordaram de madrugada mas é aquele bom dia seja bem vindo ajuda com a bagagem ajuda com assentos e nessa hora por mais que você dormiu pouco e está cansado você não pode deixar de prestar atenção em cada passageiro por exemplo por mais que o passageiro for liberado no raio-x com uma mala desse tamanho gigantesca que foge do padrão você tem que ficar de olho talvez tenha que despachar entendeu você conversa com a chefe de cabine e fala olha ele está com duas, três malas o raio-x passou mas é fora do padrão está muito pesado vai ter que despachar pela porta do avião ou alguma coisa suspeita é uma caixa que parece ser suspeita tipo caixa de isopor caixa de isopor é normalmente alguma coisa que tem que manter refrigerado e se o cara está levando um órgão lá dentro você tem que sempre checar você pergunta você aborda o passageiro de um jeito tranquilo perguntando para ele o que ele está carregando entende? isso é obrigação sua se tiver algum problema do voo por causa disso claro que também é culpa do raio-x mas é sua também porque é sua obrigação de comissário e de agente de segurança prestar atenção em tudo isso então assim você sempre tem que estar ligado sempre tem que estar ligado tem que estar de olho em tudo que os passageiros estão fazendo o Airbus 321 comporta 220 passageiros é muita gente é muita gente mas mesmo assim você tem que ser perfil de comissário tem que estar sempre de olho fizemos o embarque deu tudo certo fechou a porta no horário graças a Deus não deu nenhum problema vão tá que se aprovou você está sentada no seu lugar tudo isso eu expliquei com mais detalhes no episódio 1 o tempo de voo agora é menor então o que acontece as coisas vão ser um pouco mais rápidas se esse voo tiver serviço de bordo provavelmente após o serviço de bordo vai sobrar um pouco tempo para você tomar o seu café da manhã que provavelmente entra em barca café da manhã então você se esquenta o seu café da manhã lembra tem que servir o cockpit tem que servir o piloto o comandante você tem que organizar a gala para aterrissagem tudo isso que você já conhece o procedimento a gente repete tudo igualzinho chegamos em Fortaleza segundo a escala era o pouso era para ser feito 8h55 digamos que a gente chegou às 9h em ponto então chegamos às 9h em ponto foi o pouso do Salvador Fortaleza o que acontece pousou desembarque um por um senhor tenha um bom dia volte sempre obrigada não sei o que não sei o que não sei o que aí faz o cheque depois do desembarque porque o fulano esqueceu um livro esqueceu um óculos entrega aí você desembarcou na remota o que é remota? remota quando você desembarca que não é no finger que não é aquele túnel que você passa que vai dentro do aeroporto então você desembarcou na remota então você tem que descer a escadinha e pegar a van um ônibus que vai te levar para o aeroporto então vamos ser otimistas e dizer que tudo isso desembarque o cheque chegar o ônibus e descer vamos dizer que tudo isso levou meia hora então você chegou lá no aeroporto nove e meia da manhã o nosso próximo voo da escala é um Fortaleza Belém que decola segundo a nossa escala às dez e vinte e três da manhã normalmente a gente entra no avião com uma hora de antecedência para fazer o cheque para fazer tudo bonitinho então a gente teria que entrar no avião às nove e vinte e três mas são nove e meia já e você está desembarcando no aeroporto agora do ônibus da remota então o que acontece nessa hora o que acontece é aquela loucura corre aí a hora que você chegar no portão de embarque está aquela fila gigantesca dos passageiros já esperando para embarcar já está vindo no relógio que o voo vai atrasar e aí a tripulação passa dá licença dá licença dá licença correndo e já naquela tensão todo mundo te olhando com aquela cara o agente lá do portão de embarque já passa correndo a lista e você desce você desce que nem a bala e você tem que fazer o que? tudo de novo todo o cheque que você fez de novo e de novo se nessa correria você checar alguma coisa errada e voar errado vai dar pepino para você mesmo se não acontecer nada no voo porque aí a próxima tripulação vai ver que passou batido o que você passou batido então não importa a pressa não importa o que está acontecendo você tem que fazer o seu trabalho não é fácil é pressão é que são coisas importantes são coisas que podem salvar vidas e você tem que fazer enquanto você está terminando de checar o primeiro passageiro já está entrando você olha e fala meu Deus o embarque veio meu Deus corre, corre e aí você corre você checa tudo você tem que estar lindo lá corre no meio da passarela com aquele sorriso de comissária bom dia senhor seja bem vindo e é assim Fortaleza e Belém são quase duas horas de voo vai entrar almoço para vocês porque segundo a escala o pouso está previsto para meia de 13 então é horário de almoço então vai entrar almoço para vocês então você vai esquentar o almoço no final do voo já terminou todo o serviço vocês vão almoçar e o voo foi tranquilo graças a Deus então a gente vai pousar digamos que a gente pouse aí meio dia a gente pousou 3 minutos mais cedo porque o vento estava a favor o piloto foi um bom piloto então a gente pousou cedo legal legal e ainda bem né porque o nosso próximo voo que horas que é? é a 1h06 da tarde nós vamos finalizar a jornada de hoje com o voo Belém-Manaus só que o voo decola segundo a escala a 1h da tarde 6 minutos segundo a escala o seu pouso do outro voo é meio dia 13 então pensa aí desembarque chegar até lá é tudo assim gente é tudo ali ó cravado na maioria das vezes é sempre corrida assim é sempre apertado o tempo e vocês tem que sair correndo então por exemplo você entrou ao almoço no avião no voo anterior e você sobrou para você por exemplo comer peixe comer camarão que embarcou e você é alérgico que você não comeu não vai dar tempo de você parar no aeroporto e fazer uma refeição porque já teoricamente já teria meio que atrasado para começar o embarque do próximo voo então agora é o último voo do dia nós vamos fazer o Belém Manaus e a gente e a gente vai pernoitar em Manaus se o Fortaleza Belém já foi corrido imagina o Belém Manaus que estão mais apertado o tempo ainda e vamos de novo outro avião checa tudo presta atenção em cada detalhe em cada coisa do avião checa a funcionalidade localização prazo de validade checa tudo o embarque já está chegando e você tem que correr pra passarela o bom é que não dá sono né gente o bom é que acaba te acordando porque você tem que fazer tudo correndo Belém Manaus a gente fez o serviço de bordo recolheu o serviço de bordo comeu você entrou comida eu acho que não entra comida que já entrou almoço já comeu no almoço mas aí sempre tem um lanchinho uma maçãzinha que você pegou do hotel que não sei o que tá ali você come vocês conversam e aí tá acabando é o último voo mas já tá esgotado na escala tá dizendo que pousaria 3 e 8 da tarde digamos que pousou as 3 da tarde porque sempre pousa um pouco antes só se der algum problema que pousa mais tarde ou se teve atraso decolou a gente tá aqui supondo que deu tudo certo por mais que foi corrido decolou no horário e pousou até um pouco antes pousou as 3 da tarde então a gente pousou as 3 da tarde fez o desembarque boa tarde senhor boa tarde senhora volte sempre obrigado pela preferência aquela coisa toda e você já tá com aquela alma um pouco mais leve do tipo assim ah é meu último voo e aí você entrega o avião pra próxima tripulação que tá entrando o avião vai ficar estacionado no aeroporto você faz o cheque de cabine no final pra ver se alguém esquecer alguma coisa ou não e aí a gente desembarca e vai atrás da van pra ir seguir pro hotel eu lembro também que o hotel em Manaus era longe a maioria dos hotéis são bem longes algumas exceções são pertinhos até demais e que nem por exemplo Brasília e Confins eram perto Confins era tão perto que não chegava a ir pra Confins porque o aeroporto de Confins não é em Confins então você não chegava pra cidade de Confins porque era perto do aeroporto então você ficava ilhado no meio da estrada e Brasília também eu já fiz tanta pernoite em Brasília acho que teve uma vez só que fui pro shopping que aí o próprio hotel faz transfer pro shopping mas eu não conheci nada em Brasília a gente chegava cansado o hotel era uma delícia a gente ficava no hotel mesmo e eu quase nunca fiz nada Manaus quando eu comecei a voar ficava num hotel muito legal que era o Tropical muitos comissários ficam lá a maioria das empresas ficam lá e a gente e eles brincavam muito que era um hotel meio que mal assombrado porque tinha uns corredores meio sinistro o hotel era muito grande e assim as luzes eram mais seria aconchegantes a palavra mais educada mas ficava dando um medo e eu já escutei história de comissários falando que que ouvia vozes isso é que aí quando foi ver o despertador que ligou na rádio bem baixinho e ela achou que era voz ligou na recepção e eu tava doida pra pernoitar em Manaus pra conhecer esse Tropical porque esse Tropical era um resort e ao mesmo tempo ele tinha tipo um zoológico lá então assim você podia ver animais e era muito legal só que eu nunca conheci porque quando eu fui pra Manaus que foi eu acho que nessa vez essa escala que eu tô mostrando pra vocês mudou não era mais o Tropical se não me engano foi o Ibis ou eu não lembro mas esses hotéis assim de executivo sabe aí eu fiquei bem chateada gente fiquei bem chateada de verdade porque eu não conhecia o tal do Tropical do hotel né Tropical eu acho que na verdade esse hotel tava fechado pra reforma então mudou eu não sei vou até perguntar pro pessoal que eu conheço que tá voando se voltou pra esse hotel ou não mas eu quero vou mostrar essas fotos pra vocês pra vocês verem que tipo ao mesmo tempo que vocês podem ficar num hotel sem graça vocês podem ficar num hotel bem legal com bastante coisa pra fazer o corte dos motores tava 3h38 na escala quando a gente chegou 8 minutos antes então 3h30 corte dos motores meia hora pra chegar na van pegar a mala tinha que pegar então 4h 5h da tarde vai sendo positivo 5h 5h30 a gente tá no hotel a gente se apresentou às 4h30 da manhã no hotel e chegou no hotel em Manaus às 5h30 da tarde façam as contas quantas horas o total 4h30 da manhã pra 5h30 da tarde nós temos aí gente 13h de trabalho 13h de trabalho 13h que não conta na sua jornada 13h que não conta então o máximo de uma jornada de um comissário são de 11h diárias quando eu fiz essa escala ela era de máximo de 11h ainda é mas tá prestes a mudar segundo a nova lei que eu já gravei um videozinho falando dessa nova lei da alteração do horário de jornada o máximo era de 11h então segundo a escala tá ali ó 9h28 que deu a jornada desse dia só que na verdade se apresentando às 4h30 da manhã lá em Salvador e terminando às 5h30 da tarde em Manaus a gente voou 13h então é isso que eu quero que vocês saibam essa é a vida real de um comissário esse é o dia a dia real de um comissário como eu já falei no primeiro vídeo tem voos menores tem tem escala que você faz um voo só tem mas também tem esses voos longos que na verdade é a maioria isso é o que acontece você chega lá no hotel finalmente acabou então vocês podem combinar de jantar juntos no hotel porque eu lembro que esse Manaus tinha até um shopping atrás mas à noite a gente sempre evitava de andar nas ruas à noite porque é meio perigoso uma cidade que você não conhece que você entendeu a gente sempre evita de ficar andando à noite assim em cidades que a gente não conhece mas de dia eu lembro que a gente chegava a almoçar nesse shoppingzinho sim que tinha fast food coisa mais barata mas o hotel também tem um restaurante legal então você pode combinar com a tripulação de jantar todo mundo junto descer passar um momento porém contudo todavia dá uma olhadinha no horário da apresentação do dia seguinte segundo a escala no dia seguinte a gente faz Manaus Brasília que decola às 6h47 da manhã então como eu já expliquei também no primeiro vídeo de praxe a escala já coloca uma hora de antecedência e apresentação então se o voo é 6h47 a apresentação seria 5h47 mas essa apresentação 5h47 é no aeroporto porque você tem que chegar com antecedência checar tudo que eu já expliquei também então assim pra estar 5h47 no aeroporto gente você está uma hora e meia de distância do aeroporto que horas você tem que sair do aeroporto você tem que sair pelo menos 4h20 aí 4h30 da manhã de novo então é o segundo dia que você vai madrugar você vai acordar 3h30 da manhã de novo então se você vai acordar 3h30 da manhã em que horas você tem que dormir você tem que dormir na faixa de umas pelo menos 10h da noite gente porque você trabalhou o dia inteiro dormir aí umas 9h10 da noite depois de acordar as 3h da manhã depois de ter feito 3 voos longos 3 serviços de bordo 3 embarques 3 desembarques de pegar a vão pro hotel cansado de chegar lá quase 6h da tarde você chega no seu quarto e você tem que dormir 9h10 da noite você vai querer descer com a tripulação? não assim, nunca você vai tomar um banho vai morrer na cama no máximo assiste o Netflix pede uma comidinha no quarto e dorme você vai dormir porque você vai estar exausto você vai estar morto então aí gente Netflix salva fica a dica Netflix salva então leva sempre um iPad ou um notebook se puder já cheguei a levar notebook é pesado ocupa espaço na mala mas dá pra levar o notebook ou até dê uma olhada na TV do hotel às vezes tá passando filme tem hotel que nem o de Brasília que você podia pagar pra assistir filme você alugava um filme que era caro mas eu já aluguei compensava porque eram sempre filmes bons que você queria assistir então ali você enrola pra dar umas 9h10 da noite antes de janta e vai dormir porque no dia seguinte você acorda às 3h da manhã de novo e repetindo os passos do dia anterior na hora do check-in do hotel lá com o comandante e a tripulação seguindo a hierarquia que eu já ensinei pra vocês vocês lá mesmo combinam o horário que todo mundo tem que se apresentar pra sair do hotel chega assim por mais que vocês combinem todo mundo de jantar junto o que é a coisa mais normal que acontece é que as pessoas não aparecem às vezes aparece só você lá então você sempre liga e fala você vai descer mesmo? porque a pessoa desiste a pessoa já tá no décimo sono e não vai lembrar de descer pra jantar com você então lá na recepção vocês combinam o comandante combina vamos lá vamos supor que o comandante combinou às 4h20 da manhã a saída do hotel então beleza já sabe que é as 4h20 não esqueçam de anotar o número do quarto do comandante do copiloso da chefe de cabine pelo menos pra qualquer problema qualquer dor de barriga qualquer coisa que acontecer você avisar eles então hoje a gente encerra o segundo dia da escala foi um pouco mais rápido de falar porque eu já abordei os outros assuntos nos primeiros episódios quem não assistiu assistam tá aqui em cima no final do vídeo vai ficar os linkzinhos pra vocês clicarem se não me segue no instagram ainda pode seguir por favor pra ver minhas fotinhos pra curtir minhas fotinhos pra me dar aquele apoio moral e conversar comigo no direct conversa comigo no direct que eu respondo manda um e-mailzinho aí pra mim tem aqui meu e-mail bonitinho curte o vídeo pra saber que você tá gostando que você curtiu o vídeo pra eu continuar gravando mesmo com pressa mesmo trabalhando cuidando de casa cuidando de marido cuidando de gato eu gravo pra vocês porque eu sei a necessidade que tem de saber as coisas antes de fazer sabe eu procurei vídeos iguais esses antes de ser comissária e na época eu não achei então eu tô aqui pra ajudar você no próximo episódio a gente tem também mais três voos a gente também encerra umas três, quatro horas da tarde mas dêem uma olhada aí na escala gente em Brasília Juazeiro do Norte nós temos um asterisco na frente do Brasil asterisco o que significa esse asterisco e detalhe no de baixo também Juazeiro do Norte Recife nós temos outro asterisco o que é esse asterisco? no próximo episódio você vai saber você vai saber o que significa esse asterisco e o que você tem que fazer como comissário quando chegar nesse bendito voo e chega de falar beijo fui obrigada